Amarrada, amordaçada, com os olhos vendados e grávida. Foi assim que a polícia de Bacabal encontrou ontem a vítima de um sequestro, uma mulher identificada como Joyce. Segundo a polícia, ela teria sido abordada na saída de um supermercado e foi colocada dentro de um veículo Ford Fiesta preto. Ainda segundo a polícia, a principal suspeita do sequestro é uma mulher identificada como Kelly, que seria apaixonada pelo marido de Joyce. A polícia informou também que no celular do marido de Joyce, a vítima, foram encontradas as mensagens da suspeita falando sobre o sequestro, enviando fotos do estado da vítima e exigindo que nada fosse comunicado à polícia. É supostamente um caso de amor e ódio que a polícia segue investigando agora. Bel Soares, para a TV Guará.